Olá, Trader! Nesse vídeo vou te mostrar como utilizar as teclas de atalho Nutrid e como elas podem trazer mais agilidade ao seu operacional. Para abrir a lista de atalhos do teclado Nutrid, acesse o menu Ajuda e clique em Teclas de Atalho. Note que esta tela exibe uma gama de atalhos. Na coluna da esquerda, vemos as funcionalidades e ferramentas da plataforma e na coluna da direita, os seus atalhos. No campo superior da tela, podemos buscar por uma ferramenta específica. Também, podemos consultar a tecla de atalho ao lado do nome da ferramenta presente nos menus superiores da plataforma. No menu Cotações, por exemplo, visualizamos os atalhos das ferramentas DOM, negócios em tempo real e negócios Times and Rates, livro de ofertas e volume por preço. Além disso, o Trader também possui a funcionalidade Hot Order, que quando habilitada, permite que as teclas de atalho F5, F6 e F9 funcionem mesmo com a plataforma minimizada. Para habilitar a função Hot Order, acesse o menu Editar, vá em Preferências, aqui selecionamos a opção Ordens e após Hot Order. E então, clique para habilitar Hot Order, Aplicar e OK. A tecla F5 abre a boleta de compra e a tecla F6 abre a ferramenta Consultar Ordens. É importante mencionar que esta função não encaminha ordens, apenas abre as visões que mencionamos. Lembrando que estes atalhos e os demais que falamos anteriormente não podem ser redefinidos. E se você deseja utilizar atalhos para enviar ordens de compra e venda pelo gráfico, por padrão, utilizamos Shift para compra e Ctrl para venda. Mas se desejar, você pode fazê-lo através do menu Editar, Preferências, Gráficos e nos campos Tecla para o Envio de Ordem de Compra e Tecla para o Envio de Ordem de Venda, altere para uma das opções Alt, Ctrl e Shift. Personalizar os atalhos no Trid pode tornar suas operações muito mais ágeis e eficientes de acordo com as suas preferências e necessidades operacionais. Bons trades e nos vemos no próximo vídeo!